Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Vou tirar, você já comprou. Ah, ela tá de noite. Será que ela tá acordada? Cadê ela? Me mostra. Ela não está acordada, droga! Quero ver minha pequena Lorde Farquaad. A pena que o Link não pode usar as... O Link adulto não pode usar as orelhinhas de... Ah, era só ter falado com ela, bicho. É um sacanagem. Esqueci um negócio desse. Ah, eu criei um novo tipo de cuco em miniatura. Ele é chamado de Pocket Cucu. É o cuco de bolso. E eu não pego alergia deste pequeno bebê. Os cuco são muito bons para acordar pessoas muito preguiçosas das suas camas. Você já ouviu ele antes? Ele fica muito feliz quando ele grita Cucu! Especialmente quando ele acorda alguém que tem um sono muito, muito pesado. Entretanto, meu cuco ainda não está completamente feliz agora. Você, você parece uma pessoa que boa de lidar com cucos. Você não já tirou essa ideia, mas tudo bem. Aqui, pegue este ovo. Depois que o cuco abrir, depois que o ovo chocar, Depois de um certo tempo, você vai poder checar o seu humor. O que você acha? Quer tentar? Oh, meu Deus! Por que você não cortou a pontinha, mãe? Essa época de fotos feias aí que tu vai tirar dela agora. Oh, meu Deus! Você pegou emprestado um cuco? Ovo de bolso. Os ovos já cabem no bolso, né? Ele vai trocar em uma noite. Tenho a certeza de dar ele de volta quando você terminar com ele. Ok. Olha aí! Se inscreva no canal. Opa, é nessa casa grandona aqui em cima. Nós vamos encontrar a pessoa mais preguiçosa e dorminhoca desse jogo inteiro. Baseado no personagem do Mario, que é um dos mais ativos e... E legais. Opa, é nessa casa da frente, que é o principal. Opa, é nessa casa da frente. Opa, é nessa casa da frente. Opa, é nessa casa da frente. Olha aí. É que você escuta o ronco. Mas que droga! Carnation? Carnation? A The Ring? A pessoa não pode nem fechar os olhos por aqui? Salvou a Malon? Obrigado, eu estou voltando para o rancho então. Agora que ele acordou uma pessoa muito legal. Agora eu faço o meu cuco feliz. Uau, o seu cuco parece muito feliz. Ele deve estar acordando uma pessoa extremamente preguiçosa. Você é um ótimo cuidador de cucos. Vou te dar um raro, valioso cuco também, se você está interessado. O nome dele é Kojiro. E... Ele costumava ser do meu irmão. Seu corpo azul é bem charmoso. Tão bonitinho. Desde que meu irmão foi embora, é estranho, mas o Kojiro... Parou de... Browning. Browning. Você quer manter o... Você quer ter o Kojiro? Você devolveu o pocket cuco e agora ganhou o Kojiro em retorno. Durante dos outros cucos, Kojiro raramente... Cacareja. Ah, a Crow é cacareja. Meu irmão da F7 deve ter ficado muito sozinho. O irmão dela vai estar na... Foresta. E para irmos para a Foresta, o modo mais rápido. E para irmos para a Foresta, o modo mais rápido. Olha no mapa aqui, Dona Dica. Faça um ponto de troca. Olha, eu já peguei todas as... As esculturas da Kakariko Village. Todas as esculturas do Lost Wood. Todas de High Willi Field. Todas do Market. Todas do Lolo Rancho. Legal. Vai de novo. Ah, sim, meu esquerdo direito. Escreve direito. Escreve direito. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 misterioso você deve ter alguma coisa aqui está até um tigre e um bebê em cima o balcão a ele mendigo então ele foi até a floresta eu entendo em dois para mim agora sim essa é a velha que vira a conta do doro de histórias no major das máscaras é aquele tolo e isto é ele é a medicina forte que o mais é a medicina mais forte já produzir essa porção também não vai não vai dar no mundo para que dizer que a poção estranha você não sabe o que está acontecendo entre essa lei de o cara da floresta mas você tem que levá-la para o nosso e dizem que não há remédio que possa curar o tolo eu acho que isso é verdade a casa que eu pegaria poder vim por trás é essa daqui ó a a o o o o o o o o A gente vai fazer uma coisa legal, verde e vermelha, espírito de fada, bluefire, e a gente vai fazer uma silêncio. Boa, legal. Peixe. Ah, queria fazer o jogo do arco e flecha. Tá queimando alguma coisa, mãe? Ganho. Acabou a minha batata. Ok, vamos. No, ok. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. Vamos dar o remédio pro tolo. O que é isso? 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 mais legal desse jogo. Show! É muito massa. Depois eu falo contigo. Eu sou corredor errante. Eu corro por toda essa região atrás de competidores que tem um verdadeiro instinto de matar. Eu vim aqui para correr. Pela região assombrada, mas... Não parece ser um bom tempo para isso. De tanto que eu quero voltar para o Herury Field, a ponte está... Como você pode ver? É, quebrada. Eu estou preso aqui dentro dessa tenda. Eu acho que eu posso acertar o seu desafio agora. Ah tá, a gente só vai correr contra ele... Quando... Termos a... Consertar a ponte. Para cá tem... O Tula. Rápido. Antes que amanheça. Aê! Atrás, não sei. Ok, vamos falar com o pai do... Tem música. Vou conversar. Eu sou o mestre carpinteiro. As ladras gerudos quebraram a ponte. Quero consertá-la, mas todos os meus trabalhadores sumiram. Eles disseram que trabalhar como carpinteiro não era legal, então eles foram até a fortaleza Gerudo para se tornar ladrões. Ei vocês, se você não estiver fazendo nada, se você estiver indo para a fortaleza, você poderia... É... Ver o que os meus trabalhadores estão fazendo por lá? Posso sim, mas vamos ver o negócio antes. Ei! Esta serra é minha. Mas... Eu pensei que eu deixei esta serra com a minha... Avelinha. Ah, bem. A minha Big Goron 2 quebrou. Então eu estava pensando em ir para a Goron City para repará-la. Então, você chegar aqui foi em bons tempos. Você me dará esta... Terra? Muito obrigado, garoto. Obrigado. Eu sinto muito se eu vou te dar... Se eu não vou te dar uma coisa boa em retorno, mas... Pegue isso de qualquer jeito. Ah, meu Deus, demorou. Se eu fosse travar. Trocou a Porsche é só pela Big Goron Sword. Beleza. Muito obrigado, banho. É, nem apareceu às vezes. Ah, droga, para com a situação ruim. Tudo bem, tudo bem. Que travado estranho é esse daí? O mundo é o mesmo. Você não tem medo de cleaning. Você não tem medo de cleaning. Estou frequentando uma coisa que vai se tornar. Agora, com a espada em mãos quebrada, pode... Ah, não! Uma batida! Caraca, essa espada não rola nada! Eu pensei que fosse demorar mais, só quebrar. Ai, meu Deus! Ah, vai um pouquinho, né? Vai que dá problema aqui no seu jogo. Bom jogo! Bom jogo! Eu vou pegar em cima aqui mesmo. É legal. Por isso que é bacana você, antes como adulto, fazer isso aqui. É legal. O que você acha essa? Tiringa. Que coisa aqui? Tá, tá. É que vai ser a máscara da verdade de poder... ver direitinho. Esse Goron cresceu tanto que ele mora aqui próximo, né? Ah, meus irmãos... Meu irmão abriu uma nova loja da Madgoron Blade. Almoço? Obrigado, irmão. Ah... Madgoron Store. Entretanto, eu sou muito melhor em fazer espadas. Carpenta e car... Terusilias me elogiam por toda a minha habilidade. Eu não estou mentindo. O que é isso daqui? Ah, essa espada quebrada realmente é meu trabalho. Eu quero muito... Estala mais. Por causa de ontem, da erupção de ontem, meus olhos estão irritados. Existem colírios muito bons no domínio dos horas. Você vai encontrá-los se você for até o quinto, três horas. Por favor. Pegue os... Colírio para mim? Sim, claro. Aqui está a prescrição médica. Bavel fez hora. Essa cadeira aqui, a gente não, é a gente não foi pra cima, ele bate. Não, não, não! É aquele segredo. Ali. Ei! Ah Oh Está aberto não tem que abrir o Está aberto mas tem que abrir a Cachoeira Não adianta rodar quando tiver nesse jogo aqui com ele, por que as mascas rodam mais. Ah, que coisa, lembrei, é verdade, a gente vai liberar ele se a gente telefonar esse Carver e pegar o Fire, mas o bom é que a gente já pode pegar a roupa azul, né, certo, ah tá, ainda tá falando disso, meu Deus do céu, que mulher chata, ai ai, então pessoal, já tem um tempinho bastante aí de vibe já, Lembrando, se você por acaso estiver assistindo esse vídeo na COIS TV, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, bacana, se você estiver assistindo na COIS TV, vem pra cá, patroa, bacana aqui, os dois seus colegas alcançam os seguidores aqui, lembrando que eu tento jogar de segunda aqui, tá, feio nesses horários a partir de uma, duas da tarde até esse horário, devem quase certo isso aí, Beleza? Vamos jogar Zelda Cryst of Time, Dux, quando zerarmos, vamos jogar Zelda Majora's Mars, e depois uma versão melhorada de Zelda, então, é uma melhor coisa, né, mas vamos ver o que o futuro nos reserva, se você gostou, dá aquele like, cripto like pra nós aí, e tenham todos uma ótima tarde, até o próximo vídeo, falows! E aí E aí E aí E aí